Galera, antes de começar o vídeo, eu quero dar um aviso para vocês, mano, eu estou repostando esse vídeo, eu tinha postado ele, só que algum problema deu aí no meu editor e não saiu a Renault no vídeo, tá? Então, mano, eu decidi tirar o vídeo do ar, colocar de novo lá no programa de edição, renderizar ele, postar novamente para vocês, já estava aí com mais de mil visualizações, quase 500 likes, então, mano, eu não ia deixar o vídeo faltando, por isso que eu fiz isso, então eu conto muito com a ajuda de vocês, mano, deixem muitos likes aí, por favor, quem já viu, quem não deixou o like, ou quem já deixou, deixe novamente, por favor, beleza? Então, fiquem aí com o vídeo. Fala, galera, TV Gamer Série, eu sou o Luiz, lá para vocês, mais um vídeo para o canal, e hoje, galera, é um vídeo diferente aí, mano, não será uma gameplay, e sim, um vídeo aí mostrando, velho, os novos carros da nova temporada, né, do Fórmula 1 2018, tá? Foram todos anunciados aí, entre quarta-feira passada e acho que ontem, né, foi o último anunciado, ou domingo, se eu não me engano, mas eu esperei, né, saírem todos os carros para poder fazer um vídeo aqui bem completo para vocês, também falando dos novos pilotos, e também de cada motor, né, que cada carro vai estar utilizando nessa temporada 2018, beleza? E, galera, não tem como, né, começar esse vídeo, velho, sem falar um pouco aí sobre o Allo, que é o novo mecanismo ainda de segurança, o dispositivo de segurança obrigatório para todos os carros aqui nessa temporada 2018 do Fórmula 1. Então, aí, o Allo, né, que é esse dispositivo de segurança, ele, vocês estão vendo algumas imagens aí de alguns testes, velho, não fica tão bonito no carro, mas ele é extremamente seguro, né, como vocês estão vendo aí nesses testes, tá? Ele estava aí em disputa com uma outra, com outro dispositivo de segurança, né, de proteção, na verdade, que era o Shield, né, que é esse escudo aí que vocês estão vendo no carro do Vettel, né, na Ferrari de 2017. Então, mano, foi uma, não sei se foi votação, mas acabou vencendo aí o Allo, tá, em vez desse Shield, beleza? Então, só para explicar isso, deixar claro, né, para vocês que todos os carros são obrigados aí a terem esse dispositivo. Eu não separei por ordem de nada, tá? Eu fiz uma lista e vamos ali mostrar, eu vou mostrar o carro. Se tiver vídeo, eu vou mostrar vídeo, mas como é bem recente aí, né, mano, que eles anunciaram isso, pode ser que algumas equipes não tenham vídeos aí dos carros andando na pista, beleza? Bom, bora lá então, começando aí pela Ferrari, Ferrari SF71H, e ele foi apresentado lá no Museu da Ferrari, em Maranello, na Itália. E a equipe, é claro, né, espera acabar com a hegemonia aí da Mercedes, que desde 2014 é campeão mundial de pilotos e também de construtores. O Maurizio Arrivabene aí, que é o chefe da equipe, falou aí na apresentação que é um verdadeiro produto italiano, esse novo carro, e que a Ferrari trabalhou muito forte para melhorar a confiabilidade do carro. Esse modelo 2018 está aí mais vermelho, né, do que o tradicional, e as principais novidades, é claro, né, são o halo e também aí as barbatanas reduzidas do carro da Ferrari. Já os pilotos aí continuam sendo, né, os mesmos da temporada passada, Kimi Raik, o Sebastian Vettel, e o motor usado, é claro, é o motor da Ferrari. Próximo carro aí, mano, próxima equipe, na verdade, a Mercedes, com o seu carro aí, o W09, foi apresentado também aí na última quinta-feira, né, às 22, no circuito de Silverson, na Inglaterra. O W09 é bem semelhante, né, ao seu antecessor, o W08, pois manteve o mesmo nível de cores, com prata aí, né, predominante, e leve estoques aí de verde, claro, nas laterais e também nas asas dianteiras e traseiras. No design aí, as novidades mais evidentes, a introdução, é claro, do halo, e o modelo também aboliu a chamada barbatana de tubarão, que era visto aí, né, nos modelos de 2017, da categoria, para atender as exigências do regulamento aerodinâmico do ano passado. A Mercedes também manteve aí seus pilotos, Lewis Hamilton, e também Valtteri Bottas, para essa nova temporada. Claro, a Mercedes também vem com o seu próprio motor aí, o motor Mercedes. Já a Sauber aí, mano, que fez a sua parceria com a Alfa Romeo, apresentou o C37, que apresenta aí, né, como principal novidade, tirando o halo, uma aerodinâmica mais desenvolvida. E o fato também de poder contar com motores novos da Ferrari. Se antes aí, né, predominava a cor azul na Sauber, agora com a nova parceria com a Alfa Romeo, o carro correrá com as cores brancas e vermelhas, com o logo aí da Alfa Romeo exposto atrás do piloto. Marcos Ericsson e o Charles Leclerc, que foi aí o campeão, né, da Fórmula 2, serão os pilotos aí da equipe neste ano. Chegando agora na Williams, que revelou aí também nesta última quinta-feira as primeiras imagens aí do seu novo carro para essa temporada de 2018. A equipe aí descreveu um modelo chamado de FW41, como significamente diferente de seu sucessor. E também esse foi o primeiro carro, né, desenvolvido sobre a tutela do diretor técnico, Paddy Lowry, que foi aí o engenheiro, né, britânico, contratado aí na última temporada, após se destacar na Mercedes, campeã aí das últimas quatro temporadas da Fórmula 1. Lance Stroll e o estreante aí, Sergei Sirotikin, eu acho que às vezes se pronuncia, mas pode ser que não também, formarão aí a dupla titular da equipe, baseada em Grove. A Williams aí que corre também com o motor Mercedes. Chegamos aí até a Red Bull, mano, que apresentou o RB14, que de início empolgou bastante os fãs, né, com a pintura apresentada, que é essa que vocês estão vendo agora, que é uma pintura azul, mano, com os pretos, velho, achei sensacional essa pintura. Mas veio aí, né, a bela ducha de água fria, antes aí, minutos antes da abertura oficial dos testes de pré-temporada em Barcelona, eles anunciaram e mostraram o layout definitivo no qual eles vão disputar essa nova temporada. E claro, sem grandes diferenças em relações aí aos últimos anos. E nessa nova aí, definitiva pintura, destaca-se em maior espaço ao logo, né, da parceria. E agora a patrocinadora master, Aston Martin, e também a cor aí do halo, que também ficou em azul. A RBR manteve aí seus pilotos, Daniel Ricciardo e também Max Verstappen. E o motor usado aí pela RBR também é o motor da Renault. Chegamos aí até a Força Índia, que manteve aí o seu carro na cor rosa, né, pela parceria, ou pelo patrocínio, né, que tem com aquela marca de filtro. Para quem não viu, já trouxe um vídeo, eu vou deixar aqui no card, tá? Deve estar aparecendo agora, eu vou deixar também na descrição. E eles apresentaram aí o VJM11. Como eu disse aí, manteve, né, o seu visual predominantemente rosa, usado aí no ano passado, quando obteve o bom quarto lugar no Mundial de Construtores, ficando aí apenas atrás de Mercedes, Ferrari e Red Bull. O novo carro aí da Força Índia também traz mudanças forçadas pelo regulamento, como a introdução, é claro, do halo, e o fim também da barbatana de tubarão em seu formato tradicional. Até o halo, aliás, né, rosa, que neste ano aí vem com um tom mais metálico do que era utilizado aí no ano passado. A dupla de pilotos titulares da Força Índia será a mesma do ano passado, o mexicano Sérgio Pérez e o francês Esteban Ocon. Já o motor usado aí pela Força Índia é o motor Mercedes. Chegamos aí na antepenúltima equipe, que é a Haas, que apresentou aí o seu carro VF18, que não terá também grandes mudanças, né, e diferenças em relação ao carro da Haas da temporada anterior, já que a equipe americana aí continua recebendo o motor da Ferrari. Essa será também a terceira temporada da equipe americana na Fórmula 1. Eles buscam também um ano aí melhor, né, do que foi em 2017, quando terminaram o Mundial de Construtores na oitava colocação à frente aí da McLaren e Salver. A equipe aí manteve, né, a dupla de pilotos, o francês Romain Grosjean e o dinamarquês Kevin Magnusik. Chegando aí ao penúltimo carro que é a McLaren, após 50 anos, aí eles voltaram a adotar as cores escolhidas, né, pelo seu fundador, o neozelandês aí Bruce McLaren. A equipe inglesa lançou o carro deste ano um MCL 33 com laranja papaya e com azul marinho que marcaram os primeiros modelos do time ainda nos anos 60. Será a primeira vez aí que a McLaren usará motores franceses da Renault, após três anos de uma parceria frustrada por quebras e também maus resultados com a japonesa Honda. A grande preocupação aí da McLaren foi desenvolver o carro em torno do novo motor da Renault de dimensões aí completamente diferentes do Honda usado pelo time aí no ano passado. E no comando aí da McLaren estarão o espanhol Fernando Alonso bicampeão aí de Fórmula 1 e também o belga Vandrone, Stoffel Vandrone que é o dronão, o famoso dronão em sua segunda temporada na maior categoria aí do automobilismo. Chegamos aí então à última equipe que é a Toro Rosso que acabou com o mistério foi a última se eu não me engano a apresentar o seu carro se eu não me engano foi ontem a apresentação segunda-feira eles apresentaram o STR13 que é o novo carro para a temporada 2018 e com quase as mesmas pinturas de 2017 a grande novidade do carro aí da escuderia italiana é o motor. A equipe optou pela Honda para substituir a Renault e ser a fornecedora da Toro Rosso aí para a temporada. A escuderia novamente irá apostar nessa temporada em jovens pilotos o STR13 será guiado aí pelo Pierre Gasly e Brandon Hartley ambos aí pilotos ganhar oportunidades devido às saídas de Carlos Sainz que foi na mudança para a Renault e do Kvyat que foi dispensado da equipe. Vamos agora partir para a Renault que apresentou aí nessa última semana o seu carro para a disputa da Fórmula 1 2018 o RS18 tratando isso aí da cor a Renault de 2018 é claramente diferente da temporada passada a francesa abusou positivamente do preto com o nariz do carro em amarelo brilhante como já anunciado anteriormente a Mafra é a patrocinadora da Renault assim como a estrela Galícia os dois logotipos aí das marcas espanholas tem um grande destaque aí na carroceria do RS18 a Renault mantém aí a dupla de pilotos que terminou o último campeonato com o alemão Nico Huckenberg partindo para o seu segundo ano pelo time e o espanhol Carlos Sainz que estreou na equipe no grande prêmio dos Estados Unidos disputando aí a primeira temporada completa bom galera então é isso mano chegamos ao final aqui de todas as equipes mostrei para vocês todos os carros nessa nova temporada os pilotos também os motores e digam nos comentários qual carro quais carros vocês mais gostaram e digam também quem vocês acham que podem surpreender nessa temporada 2018 do Fórmula 1 bom galera então é isso vou ficando por aqui eu iria soltar hoje o grande prêmio de Mônaco nosso modo carreira só que já está bem tarde eu demorei mais do que previsto para fazer esse vídeo então ele vai sair amanhã provavelmente de manhã mas se não sair de manhã sai à tarde no horário das 15 horas como já é rotineiro aqui no canal beleza bom galera então é isso eu estou ficando por aqui como eu disse se vocês gostaram desse tipo de vídeo deixem muitos likes aqui no vídeo também velho digam nos comentários o que vocês acharam e a minha ideia é fazer mais vídeos como esses e eu vou deixar algumas playlists aqui na descrição alguns vídeos na verdade mais ou menos nesse estilo para vocês darem uma olhada pois isso é uma coisa que eu já fiz e quero voltar a fazer aqui no canal beleza quem não foi inscrito no canal se inscreva aí para não perder mais nenhum vídeo bom galera então é isso eu estou ficando por aqui muito obrigado pela visualização e até mais e aí e aí Legenda Adriana Zanotto